MÚSICA O Ceará na área, olha a chance do Ceará Derley, pra fazer, fez a finta Tocou O Ceará quem avança João Vitor Marco Antônio foi pra perto da grande área João Vitor leva pro fundo do campo Tá bloqueado, pressionado Na bandeirinha de escanteio ali, vai tentando se virar Passou, passou o João Vitor E o Arthur faz uma grande defesa Abriu na direita Se apresenta ali O Farias, traz pro meio A bola sobrou pro Marco Antônio Que é o segundo Pé de bola João Vitor, inversão pra ele João Vitor Chegou o Riquelmes, com falta O mesmo estilo, de virada né Jogo passado também foi uma virada Ceará devolvendo Lançamento O Arthur, que eu também conheci Era um menino muito especial Toda força pra família dele Toda força do mundo Pra família do Mendel Bidilovski Fica aqui O nosso abraço também Com o Vitão Tricolou ainda no campo de defesa Tentou achar ali O Thiago Deu certo a transição É o Felipe Carregando a bola Vai fazendo Vai na bola Chegou escorregando Ali ó O Antônio Falcão Aí em cima ali do João Vitor João Vitor ainda com ela Aí o Hugo Daniel no ataque Na esquerda Pedalou pra cima Na marcação do João E o Daniel Tentou fazer o cruzamento forte Não conseguiu Bloquear Farias Olha a escapulida Pela ponta Canhota Jogada de habilidade Tentativa de penetração Rasga a defesa Seja muito bem-vindo Você que já tá acompanhando Com a gente Torcedor Acompanhando o seu time Muito legal E vem o Ceará Lucas Viana Dentro da área Perdeu um pouco de ângulo Foi pro cruzamento Clayton Dá um toquinho por cima Entregou Com o João Vitor Pegaram ele Pra gente não Passar a informação Errada pra você Que tá nos acompanhando Já que a substituição Foi feita muito rápido E toca na direita Com o João Vitor Que dispara Ele vai pra cima O Luca passa pedido Bola pro jovem Luca Que entra na área Perde um pouco de ângulo Faz o cruzamento O que o de três da tarde Tava pegando Dava pra fazer um churrasco Só com o sol Direita pra subida do Átila Mas veja a recomposição Rápida do Coritiba Como força o Ceará A pensar mais as jogadas Aí consegue sofrer a falta O João Vitor É falta É lateral para o Ceará Aí domina o João Vitor Tenta partir na jogada individual Ainda o João Vitor Muito marcado por ali Três jogadores Três marcadores do Canan Recuperação do Ceará É o jogo mais estudado Das duas equipes E com predominância absoluta Das defesas Sobre os ataques Pelo menos até aqui Contra-ataque pro Ceará Olha a ligação direta na frente Trabalha no seu sistema defensivo Vozão Sai bem Escapa num toquinho ligeiro O João Vitor Malandro na jogada Tem espaço João Recebe a bola Vira o jogo Na direita Pro Átila Achou a mina O Átila Impõe muito bem Suas linhas de marcação Olha a bola Na penetração do João Vitor Tentou passar Chega o Ramon Tentou o drible aí do Ramon Perdeu a bola E deixou o braço ali Tentou escapar contra dois O zagueirão Tentou brigar Não pode brincar Aí perdeu Derley retomou Jogou na A Intensa jogada João Vitor Lindo drible Escapa na direita Vai pra cima Chega o Ângelo Tocando com o Farias A bola vai sobrando ali Com a camisa de número 17 Que é o João Vitor Vira o 14 de Natan Mazieiro Encara a marcação Tem marcação Agora No passe ali Com o João Amanhã Às oito e meia da noite Fábio Machado Relata pra você Amigo telespectador Pena Polense O Igor Marcação chega em cima dele Caiu Pediu Falta o atronou Pelo Luan Vitor Com 11 minutos Do segundo tempo Lá Oeste em Barueri Jogando em casa Na arena Figueiredo Contra a marcação Do Atila Perdeu bola Figueiredo Pro João Vitor Em campo Alan Pedro Ele que levantou Essa bola aí Ele entrou no lugar Esse rebate Agora vem pro domínio Camisa número 9 Brian Marcação de 3 Domínio Camisa número 15 Do João Vitor Ligando contra-ataque Fez a abertura Quarta derrota Seguida do Vasco Na competição Ainda tem jogo Pra esquerda Riquelme Jogo difícil Se manda o Isaías Rianzinho Veja como ele escapa Bem da marcação Da ritmo Da velocidade Pro ataque do Nacional Fala dentro da grande área Olha o Nacional Chegando dentro da área Rianzinho Clareou Tocou pro meio Afasta a zaga Com 11 minutos Do segundo tempo Lá oeste Em Barueri Jogando em casa Na arena Vencendo o Trindade Por 2 a 0 Aqui tem lateral O Ceará Buscando aí Pra toda a família O jogador Já foi medicado E se Deus quiser Vai voltar De primeiro Passa errado Na frente Henrique Dentro da passagem O João Vitor Foi outro que entrou também Aí nesse segundo tempo Com mais ainda A visualização Da placa É que o reflexo Do sol Atrapalha muito É verdade Com reflexo Você não Você não